Anitta, Hitmaker Hoje é seu dia de sorte Já tô tirando meu short Todo mundo quer, mas eu te escolhi Você já sabe o caminho Sabe fazer direitinho Vem no ouvidinho, vai descendo Vou descendo, no talento Brincando embaixo do umbigo Vou subindo, tá pedindo Hoje eu acabo contigo Só quero te beijar No quadro escurinho, fazendo carinho Sentando em cima de tu, só quero te beijar No quadro escurinho, fazendo carinho Sentando em cima de tu, só quero te beijar Só quero te beijar Calma, relaxa Mostra como faz Encosta, encaixa Pra frente e pra trás Tu vai pedindo, toma Cê tá gostando, toma Tu tá querendo, então Toma, 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 toma Hoje é seu dia de sorte Já tô tirando meu short Todo mundo quer, mas eu te escolhi Você já sabe o caminho Sabe fazer direitinho Vem no ouvidinho, vai descendo Vou descendo, no talento Brincando embaixo do umbigo Vou subindo, tá pedindo Hoje eu acabo contigo Só quero te beijar No quadro escurinho, fazendo carinho Sentando em cima de tu, só quero te beijar No quadro escurinho, fazendo carinho Sentando em cima de tu, só quero te beijar Uh, 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 uh Só quero te beijar Uh, 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 uh Calma, relaxa Mostra como faz Encosta, encaixa Pra frente e pra trás Tu vai pedindo, toma Cê tá gostando, toma Tu tá querendo, então Toma, 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 toma E te bem, que?